Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estou muito bem acompanhada da Celina Albuquerdi, primeira colocada no concurso da ESPSEX de 2023 para o cargo de endodontista. Então, se você que está aí do outro lado da telinha não me conhece, eu sou a professora Mirella Barreto, professora de odontologia aqui do Estratégia Saúde. Celina, por favor, se apresente aí para o pessoal e conte um pouquinho da sua história, onde você se formou, onde você mora, e aí a gente vai batendo esse papo que com certeza vai inspirar muitos concursos. Oi, gente, eu sou a Celina, eu já sou dentista fazendo 5 anos, desde 2019. Logo depois que eu me formei, já iniciei na especialização de endo, aproveitei, engastei logo. Agora, atualmente, sou mestranda também na área de odontia. Que bacana. Celina, e conta para a gente, ESPSEX sempre foi o seu sonho? Sempre foi. Sempre tive interesse nas Forças Armadas, mas em especial o meu coração batia mais forte para o Exército. Eu acho que você vai ficar muito bem naquela farda verde oliva, acho que vai combinar muito com você. Então, assim, Celina, parabéns por essa conquista. Estamos muito orgulhosos de você ser nossa aluna. Você sempre foi muito gentil, sempre muito participativa, né? A gente tem esse contato próximo com os alunos. E quando eu vi o seu nome lá na lista, eu tinha certeza, né? De que era uma conquista muito merecida, porque eu sabia do seu empenho. Mas é claro que só você sabe todas as dificuldades que você enfrentou até chegar nessa primeira colocação. Então, uma dúvida bastante frequente que os alunos têm é Quantas vezes você tentou o concurso da ESPSEX até ser aprovado? Bom, eu fiz no total duas tentativas. Comecei em 2022 e novamente em 2023. Então, foram dois anos direto tentando a tão sonhada vaga. E você ficou majorada, né? Ficou classificada ali, mas não dentro do número de vagas em 2022. 2023 foi aprovado. O que você acha que foi o diferencial, Celina, na sua preparação do ano de 2022 para o ano de 2023? Primeiramente, foi acreditar que era possível e que eu conseguiria. Sempre coloquei muito na minha cabeça o que a professora sempre falava. A gente só precisa de uma vaga. Por mais que a gente fique triste quando o edital sai, só uma vaga, mas, poxa, não vou nem tentar. Mas não, a gente acredita e a gente só precisa de uma vaga. E também adaptar a forma de como eu estudava, organizar meu tempo e saber exatamente o que eu precisava fazer e estudar naquele momento. Ah, que legal. E eu conversei um pouquinho antes com a Celina e ela me contou que em 2022 ela estudava e trabalhava, né? Então, ficava mais apertado aquele tempo entre os pacientes, né? Em 2023 ela entrou no mestrado, então ela estudava para o mestrado ou estudava para concurso, né? Como é que você fazia essa divisão do tempo ali para o seu estudo para concurso, Celina? Exatamente. Como a professora falou, quando eu não estava estudando, eu estava estudando. Então, realmente, eu dividia meu tempo entre isso. Eu estudar voltado para o mestrado, porque, querendo ou não, é uma carga horária mais pesada, são 40 horas. Então, eu dividia o meu tempo do estudo também para o concurso de acordo com a minha disponibilidade. De acordo com o meu cronograma da semana, né? Era sagrado. Todo domingo eu fazia meu planejamento da semana. E realmente é um planejamento, porque às vezes pode mudar tudo. Então, por exemplo, se na segunda-feira eu precisava ficar o tempo todo na faculdade, eu tentava, pelo menos no final do dia, fazer um pouco de questões. A terça já livre, eu fazia as matérias que eu iria estudar na terça-feira. E eu sempre tentei dividir o meu tempo em todos os dias que eu estivesse disponível, estudar a endodontia e, nos outros dias, mesclar com a endo e a odonto geral. Ah, é bastante. E me conta, Celina, você estuda conosco, então, desde 2022, né? Você tentou o concurso da Senza Manaus antes de fazer o 10-16, né? E como que você conheceu Estratégia de Saúde? Eu conheci Estratégia justamente quando saiu o edital da Senza. Eu estava meio perdida, já tinha estudado antes com outros cursinhos, mas eu sentia uma dificuldade, não foi o que eu esperava. Então, quando saiu o edital da Senza, eu procurei na internet mesmo plataformas de estudo voltadas para concursos. E foi quando eu conheci a Estratégia. Vi as assinaturas, os planos, e me interessou bastante e eu comecei a fazer a assinatura anual do Estratégia. Aí eu comecei a estudar para o concurso da Senza, mas já estava bem... Faltavam uns três meses mesmo, foi logo após o edital. Eu comecei a estudar, mas realmente faltou aquele empenho maior, né? Que o concurseiro precisa para passar na prova. Então, logo em seguida saiu o edital da SVCF e eu migrei para o estudo das Forças Armadas. Ah, bacana. E aí, então, você estuda conosco ali desde 2022. E quais as ferramentas, Celina, que os cursos oferecem aqui que você mais utilizou? O PDF e em qual momento, né? PDF, videoaula, fórum de dúvidas, revisão de véspera, maratona de questões, simulados? O que você mais utilizou em que momento? Durante a minha preparação, eu sempre tentava estudar todos os PDFs. Lia o PDF completo, finalizava ele só quando eu realmente terminava ele todinho, fazendo todas as questões. Então, finalizava o assunto, respondia todas as questões para eu poder ir para o outro PDF. E também eu usava bastante, já tinha comentado isso para a professora, toda vez que eu ia correr, eu escutava videoaula. Então, eu corria escutando a professora Mirella dando endodontia. Sempre gostei de escutar a parte da endo. Essa também foi uma forma que me ajudou bastante. E também a parte da videoaula, durante o meu estudo mais ativo mesmo, para a preparação para o concurso, eu não estudava tanto por videoaulas. Eu comecei a estudar mais no final do meu estudo, já próximo da prova. Comecei a estudar a parte que eu sabia que eu não ia conseguir terminar, o assunto que eu não conseguia terminar. Comecei a ver videoaula. E também, nas últimas duas semanas, uma semana, para a data da prova, eu comecei a ver bastante a videoaula para revisar os assuntos que eu já tinha estudado antes. Bacana. E você fez o simulado também? Sim, os simulados, revisão de véspera. Já ia me esquecer. A revisão de véspera, gente, não perco. Porque a professora falou, vai ter alguma coisa que ela falou lá na revisão. Então, realmente me ajudou muito, muito, muito. Ai, que bacana, Celina. E assim, se você chegar agora, vai chover pergunta para você no Instagram. Vai ter muito aluno pedindo, perguntando como foi a sua preparação. Então, o que você acha, quais foram os principais erros e principais acertos que você teve na sua preparação? O que você faria de diferente? Se a Celina estivesse começando a estudar agora para o concurso das Forças Armadas, por exemplo, você faria resumos? Você iria direto pelo PDF? Você começaria pelas questões? Mas seria alguma coisa que você faria de diferente, assim, que você possa compartilhar, então, com esses alunos? Primeira coisa, eu iria sentar e organizar mesmo o meu tempo. Porque a gente pode achar besteira. Ah, eu organizo na minha cabeça. Vou ajudar quando eu quero. Mas não. É realmente ter um cronograma e tentar seguir esse cronograma. Claro que a gente nunca vai conseguir seguir perfeitinho, mas tentar ao máximo. Então, isso me ajudou muito. Todo início de semana, no domingo, fazia todo o meu cronograma e seguia ele. O que me ajudou, no meu caso também, eu sabia que eu tinha que pesar um pouco mais no estudar ainda. Então, eu sabia que era uma matéria que tinha um peso maior. Estudava todo dia a minha especialidade. E nos outros dias, eu mesclava a especialidade com a parte do aluno geral. Como eu falei também, acreditar que é possível, acreditar que você consegue. Porque isso vai fazer toda a diferença. Usar o método que a professora sempre falou, bundinha na cadeira. Gente, não tem segredo. É realmente a gente sentar e estudar. É difícil, é um caminho suado. A gente sente muita dificuldade, a gente abstende muita coisa. Mas é necessário. E também uma outra coisa que eu esqueci de falar que me ajudou muito foram os seus mapas mentais também. Eu adquiri eles. Então, me ajudou muito, principalmente na revisão. Foi uma forma também que eu usei para revisar os assuntos. É muito bom. Muito bom mesmo. Ai, que bom, Celina. A gente fica muito feliz quando são alunos próximos da gente, que a gente sabe que tem uma trajetória, que se esforçam, que estão sempre ali. E como você administrou suas redes sociais nesse período, Celina? Porque sempre que eu lançava alguma coisa ali de curso, você estava ali, você estava antenada, você sabia de quando ia ter videoaula, você participava bem. Mas, ao mesmo tempo, como é que você não perdeu o foco do estudo com as redes sociais? Primeira coisa, Instagram, sempre desativei a minha notificação. Então, eu não recebi a notificação do Instagram. Eu entrava mesmo quando tinha algum tempo livre, alguma coisa, e deixei favoritado os perfis do Estratégia. O seu perfil, das professoras. Então, quando vocês publicavam alguma coisa, a primeira publicação era a publicação de vocês. Então, eu tentava usar a rede social ao meu favor mesmo. para ficar por dentro da programação do Estratégia, quando ia ter algo, quando ia ter resumo, quando ia ter revisão, para realmente eu tentar, de todas as formas, utilizar para me ajudar mesmo. E o seu percentual de erros de um ano para o outro, Celina, de 2022 para 2023, na prova da ESPSEC, ele aumentou consideravelmente? Ou você acha que teve alguma coisa na prova? A prova, de repente, foi uma prova mais de conteúdo que você dominava mais? O que você acha ali que mudou? Na primeira tentativa, eu acertei 47, mas a nota de corte foi muito alta desse ano. Foi mais alta, né? Nesse ano, eu acertei 52, que foi eu que fiz a nota de corte. Então, eu acho que o que ajudou mesmo foi realmente entender mais o assunto da específica. Querendo ou não, eu mergulhei no assunto da endodontia. López e Siqueira era meu livro de cabeceira também. E tentar realmente verificar onde eu tinha errado e qual era a parte que eu tinha mais facilidade para eu tentar usar o meu favor mesmo. Ah, entendi. Porque, às vezes, a gente muda, faz a prova dois anos e são provas completamente diferentes. Você considera que a UNESP é uma banca bacana para se estudar? Pelo fato dela ter muitas questões anteriores. Às vezes, a gente presta um concurso que quase não tem questões, né? Mas a UNESP, você acha que é uma banca bacana? Sim, eu gostei bastante da UNESP porque ela pede o que está no livro. Ela não enrola muito. Então, é um copia e cola exatamente do que está no livro, exatamente do que está no PDF. Então, isso eu acredito que acaba ajudando. Porque se você leu aquilo, aquilo já tem na sua memória. Então, isso te ajuda. E também, eu ficava pegando, relativamente à SP7... É nova na UNESP, né? A UNESP é nova na SP7. Exato, basicamente. Começando agora, eu acho que vai ter três provas. Então, isso é um lado negativo. Mas você consegue se basear nas outras provas, né? Que já é uma banca que tem bastante questões. Mas eu gostei. É uma boa banca. E seu palpite para você, eu não acho que mantenha a UNESP? Ou acha que o Exército vai revolucionar e vai trocar tudo? Eu acho que mantenha a UNESP. Eu torço para que mantenha porque eu acho que é uma boa prova. É uma prova melhor de se fazer. É uma prova que beneficia quem estuda, né? Porque nem sempre é assim. A gente sabe que até mesmo as provas do Exército, quando eu prestava, quando eu era concurseira, ela era uma prova totalmente copia e cola. Mas ela tinha outro perfil, né? Ela buscava, assim, rodapé de livro. Não era uma coisa, assim, que você conseguia responder. Era muito número, virgulazinho, assim, que eles se apegavam, né? Eu acho que ela trouxe uma realidade um pouco mais próxima da clínica, quando se tornou a UNESP. Questões mais lisas, né? Sem tanta interpretação dupla, né? Acho que foi uma prova muito melhor. Numa escala de dificuldade de provas das Forças Armadas, eu acho que a prova da aeronáutica para o especialista em endo é a prova mais fácil, né? Estou tirando a parte de português e redação, porque não cabe, eu não consigo avaliar isso com o meu conhecimento. Mas a parte de endodontia, eu acho a prova da aeronáutica bem mais acessível, tanto que o nível de acerto é altíssimo, né? Depois eu acho a prova do Exército, que eu acho muito boa de resolver, porque ela vai te cobrar conhecimentos de odontologia, né? Eu tenho o mesmo pensamento que o seu, do nível de dificuldade. E uma coisa que eu até queria falar também, que eu esqueci de lhe falar, é que aconteceu a mesma coisa comigo. Eu tentei prestar esse ano que eu prestei, né? Abriu das três forças, então eu fiz as três provas, como mesmo um método de eu ver onde que eu estava errando mais. Fida da aeronáutica, e aconteceu a mesma coisa comigo. Gavaritei indo, eu sempre lembrei da senhora falando, gavaritei indo, mas errei na parte de português, que realmente eu não tentei estudar tudo de uma vez. Coloquei no Exército, fui para o Exército, e fazia como uma ajuda mesmo. E o da Marinha, eu saí muito esperada. É, a prova da Marinha é um nível de dificuldade muito acima, né? Tanto que eu digo assim, que quem, as meninas foram aprovadas agora na Marinha, também todas as porujas, né? Eu falo assim, gente, não sei do que vocês estão com medo do curso de formação. A prova foi o nível de dificuldade maior da vida de vocês estar ali, que é uma prova muito, muito, muito difícil, é uma prova no detalhe, uma bibliografia imensa, né? Então, acho que a prova do Exército, ela reúne essas condições ideais de conhecimentos de odontologia com um nível de dificuldade bom, porque não são questões fáceis, como as da aeronáutica geralmente são mais fáceis. Então, elas conseguem nivelar ali quem estudou, quem se dedicou, e é uma prova, assim, mais bem elaborada, na minha opinião. Então, acho que compactuamos essa opinião. Celina, então, aqui, para a gente se encaminhar aqui para o final da nossa entrevista, eu vou pedir para você deixar um recado para quem está te assistindo aí em casa. Às vezes, o pessoal fica desanimado porque bate uma, duas vezes na trave, ou porque nem está chegando perto, ou porque recém começou, né? Então, recebi uma pergunta de uma aluna, dizendo, ah, professora, eu estou pensando em mudar a diária de concurso, né? Porque eu fiquei frustrada que não abriu para a minha especialidade, né? Aí, eu falei, ó, primeiro, se você pensou em ampliar o seu leque de concursos porque você julgou que isso vai ser melhor para você, concordo, você é que sabe, né? Na sua realidade, o que vai ser melhor para você. Agora, se você está pulando fora porque você tropeçou uma vez, duas vezes, ou porque você acha que é pouca vaga, aí, eu acho que já não cabe, né? Que a gente precisa acreditar no nosso sonho, se esse for o sonho, né? Então, qual que é o recado da Celina para o pessoal que está se preparando e que vai prestar as provas aí das Forças Armadas ou outras provas de odontologia? É exatamente esse caminho que você falou. A gente sabe o que está dentro da gente e sabe o nosso sonho. Então, se é o seu sonho, tente, tente porque ele pode ser real. Então, é um caminho, é um caminho que não é fácil. Ele envolve muitas escolhas e uma coisa que me ajudou muito, muito, muito foi ter pessoas ao meu redor que me apoiavam. Então, minha família, meus pais, meus amigos, meu noivo. Então, a ajuda deles foi essencial. Se eu não tivesse eles, seria um caminho mais difícil. Então, se apegue a isso. Tenha uma conversa aberta com quem está ao seu lado porque é necessário. A gente precisa abdicar de muitas coisas. E acredite, quando eu comecei a pensar que realmente era possível, tudo mudou. Quando eu fiz a primeira prova, cheguei mais perto, foi o concurso que eu mais cheguei mais perto. Eu falei, não, eu consigo. Se eu me dedicar mais, eu tentar ver os meus erros, ver os meus acertos, eu vou conseguir. E budinha na cadeira também. Não desista, gente. Chegar agora, né? Não vou falar que é muito fácil, mas parece ser fácil, porque a gente está aqui, estou aqui falando para vocês, mas não é fácil. Só quem está no caminho, quem consegue chegar lá, vai saber e você entende também, porque a vida do curseiro não é fácil. Então, mas é recompensador no final. Então, vai chegar a sua hora, é seu sonho, não desista. Ah, que bom. É uma mensagem ótima, tá, pessoal? É uma mensagem de quem recém passou aí pela dificuldade que você está passando, né? A gente fala assim, ah, não desista, só não passa quem desiste. Às vezes, a gente não é aprovado no nosso concurso dos sonhos, né? Mas aí, a vida vai nos levando por alguns outros caminhos, a gente vai prestando outras provas e a gente consegue a nossa aprovação, né? Tente chegar na idade limite, né? Querendo ou não, Forças Armadas tem isso. Está chegando o próximo, mas não desiste. Não abriu a paga esse ano? Pode abrir ano que vem, pode ter uma surpresa, pode abrir a vaga. Então, não desistir, que vai chegar a hora. É, a pessoa que mais tem que acreditar é quem está prestando o concurso, né? De nada adianta a família, os amigos, né? Acreditarem se a pessoa não acreditar que ela é capaz. Bom, Celina, queria te agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite, tá? Eu sempre digo ali que eu sou muito privilegiada porque eu não tenho alunos, eu tenho amigos, né? Eles se tornam nossos amigos. Você sempre foi muito gentil com a gente, sempre quando tinha alguma coisinha ali no material que estava em desacordo, assim, você apontava. Sempre, enfim, querendo colaborar para a melhoria dos cursos, né? Então, eu tenho certeza que a sua carreira no exército vai ser brilhante. Você vai amar o exército. Eu posso falar de boca cheia porque eu já fui temporária do exército. Fui muito feliz lá. Muito bem recebida. Você vai ter colegas de curso de formação maravilhosos porque eu tive a oportunidade de conhecer quase todas elas, né? Então, o profilarista vai estar também aí com você. Vai ser um período desafiador, mas tem certeza que vocês vão tirar de letra. É uma união que se forma agora na dificuldade, né? Mas com aquela certeza que a vaguinha já é sua, que agora são só etapas que você precisa cumprir. Tá bom, Celina? Vou deixar você se despedir aí do pessoal e continuamos nos falando aí porque não vamos perder o contato. Vou estar acompanhando vocês aí em todas as etapas agora do curso de formação que se inicia. Dá um tchau aí para o pessoal que está em casa. Gente, muito obrigada por ter chegado até aqui. Obrigada, prof, a todas as professoras, essa estratégia, realmente é uma felicidade sem tamanho e logo, logo, você também que está assistindo vai chegar até aqui e vai ser o aprovado. Isso aí, vai estar aqui contando a história para inspirar mais pessoas, né, Celina? Com certeza. Então, muito obrigada e até mais. Pessoal, agradeço demais a atenção, a companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista com a Celina Albuquerque, primeira colocada em Dodontia Ex-Festec do ano de 2023. Até a próxima. Tchau, tchau.